Essa fotografia foi tirada em uma viagem que meus avós que moravam no Brasil fizeram Okinawa no Japão. As duas gerações anteriores haviam migrado em busca de trabalho e melhores condições de vida. E por várias questões políticas e domésticas, a língua, o chinaguchi, em suas variações, não foi uma prioridade a ser transmitida, além de ser proibida de ser ensinada nas escolas em Okinawa após o processo de reversão ao Japão em 1971. Desde lá, há discussões acerca da revitalização da língua. Infelizmente, não aprendi a falar o chinaguchi, então não há acesso por uma relação de tradução, mas traços, entonações e a presença da falta ainda me são fragmentos de imaginário. Se se diz que quando uma língua deixa de ser falada, é empobrecida a forma de se relacionar com uma região do mundo, como me relacionar com tal região do mundo e tal língua, através desses murmuros espalhados em músicas, comidas, rituais e distâncias? Quando olho essa fotografia, a vejo por detrás dessas árvores. Me identifiquei quando li que quando a distância objetiva, aqui e ali, ao olhar uma fotografia sucumbida, ela é uma distância que abre e faz aparecer, algo inquietante. Concordo. Aparecer o quê? Mesmo sendo um arquivo pessoal, não creio que a inquietude se refira à nostalgia, como uma dor relacionada ao se pensar sobre casa. Não a vejo como ânsia por retorno, como se isso fosse possível. Mas ela me abre uma dinâmica de lugar possível. Certamente não é essa da paisagem da foto, mas em conversa com ela. Como que entremeada em outras línguas, entreabitando outras paisagens. Ela me passa pelo ouvido como língua falada, apesar do meu constante desejo por pôr em escrito. Então é por som que passei por tal fotografia. No centro está meu avô. Ele me habita o imaginário como o senhor de poucas palavras. Não tenho memória dele ou de sua voz, pois morreu quando eu era muito pequena. Seu gesto com as mãos para trás faz repetir a minha percepção. Ao lado dele, perto do mar, está a minha avó. De quem escuta a voz, pois morava em sua casa, sentiu o gosto da comida feita com vegetais que alguém havia trazido de Okinawa. Ela me olha, da minha posição atrás das árvores. Nesse momento, a fotografia me interpela, me olha de volta. O que me puxa para dentro de novo é o gesto da senhora do outro lado do meu avô. Ela não me vê e aponta para o mar, aparentemente estático. Esse mar, propício a turismos, muitas vezes silencioso, é também passagem de violentos tufões. Que ciclos! Os abruptos contínuos da paisagem. Muitas migrações entrecruzam abruptos de muitas paisagens. Quantas línguas silenciadas, misturadas e acolhidas, ressoam quando se olha para o mar ao invés de monumentos, aos pensar história. A tal língua me chega ao ouvido de novo, trazendo para dentro da fotografia o movimento dos rumores de outras línguas, que não me atrevo a dar-lhes nomes nem direção de vento. Quando se diz que portamos o espaço diretamente na carne, penso nesses rumores, como algo do imaginário. E eles me cobram uma voz e um ouvido. Na beirada desse rumor, sentindo o cheiro da maresia, estão os pés da minha avó, a que me fala e olha para trás das árvores. Então, da beirada da fotografia de novo, o movimento cíclico se repete. Acúmulos na vista e ecos no ouvido. Um dentro fora ritmado, por burburinhos de formação de beira-mar, com uma dinâmica de um lugar possível. Possível de quê? De que o ressoar nas beiradas permaneça inquieto, opaco no sentido de incontornável, beiradas de línguas e lugares. Por outra maneira, esses aqui segundos... ... ... ... E ... ... ... ... O que é isso?